Há algum tempo, os representantes políticos resolveram deixar a juventude de nosso Estado dependendo apenas da sorte. Na verdade, isso é falta de planejamento e vontade política dos gestores. Só Neudo tem uma proposta concreta para dar condições reais aos jovens roraimenses. Com estágios remunerados para estudantes de faculdades públicas, particulares e cursos técnicos, Neudo tem compromisso com o futuro de Roraima. Vote Neudo 11. Se inscreva no canal.